Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Estamos aqui com o comandante da Brigada, o Veríssimo. Veríssimo, essa foi a maior operação da história de TAPS, provavelmente, em um conjunto da Polícia Civil com a Brigada Militar. Para ti o resultado foi de sucesso? Foi esperado. A gente conseguiu cumprir os mandados que a Polícia Civil tinha em mãos. Conseguiu mobilizar o efetivo com a recém-chegada Operação Golfinho, que é o nosso reforço que nós estávamos aguardando ontem. Já colocamos todos esses colegas que chegaram ontem, já colocamos na operação. E conseguimos mobilizar guarnições das outras cidades. Eu acredito que foi um sucesso a operação, porque conseguimos entrar nas casas que tinham mandado, conseguimos pegar os suspeitos que estavam com o mandado, e conseguimos apreender droga e armas. Eu acho que foi um sucesso. Eram indivíduos de grande periculosidade, que fazia horas que a Polícia Civil estava investigando eles por várias ações, por tráfico de drogas, tentativa de homicídio, porte legal de arma, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, eram muitos crimes que eles respondiam. E a gente conseguiu pegar eles, cumprir os mandados e apresentar aqui na Polícia Judiciária. Teve prisão em flagrante também? Claro. Quando a gente conseguiu, com os mandados de busca, entrar nas casas, a gente fez a averiguação e buscas dentro do local e conseguimos identificar drogas. Inclusive, encontramos drogas dentro de uma caixinha, dentro do banheiro escondida. Uma boa parcela de drogas, de crack, maconha, que a gente encontrou escondida em um dos banheiros. E teve alguns que já eram esperados pela Civil, que não foram encontrados, né? Mas, ao total, foram seis prisões, isso? É, a delegada está contabilizando, ela passou para nós, foi uns sete. Sete prisões. É, sete prisões, mais a questão das armas e da droga. Ainda está sendo contabilizado, porque também foi encontrada uma quantia de dinheiro. Tá? Quantia de dinheiro, celular, isso aí tudo está sendo contabilizado. E a Brigada deu um apoio na questão de pessoal, na questão de estrutura, que eram as viaturas, né? E para ajudar também os colegas da Civil. Então, conseguimos, dividindo as equipes, foi tudo equipe mesclada. Tudo trabalharam junto, Polícia Civil e Brigada, né? Então, nos dividimos ali, cada equipe, Brigada e Polícia Civil, foi para um ponto do cumprimento lá, do mandado, na operação. E conseguimos fazer com êxito. Os dez policiais foram dez, né? Que chegaram para o batalhão ontem e já estavam na operação hoje. É, os dez nós colocamos na operação. E mais três policiais que chegaram na primeira remessa, que foi no dia 13. Eu também participei da operação e mais a guarnição orgânica, que estava no policiamento ostensivo e mesmo assim deu apoio para nós. Até a gente viu algumas imagens ali do canil, né? Também, que veio e que fez parte também. É, a gente acionou o canil, né? Por causa que algumas casas poderiam ter drogas escondidas, né? E os cães são importantes, que são cães de faro. E conseguem identificar drogas escondidas, que às vezes a gente não consegue localizar. E o cão consegue, pelo faro, alcançar. Também tivemos um drone, né? O drone ajudou também na busca em algumas casas. Caso algum suspeito, algum criminoso fugisse pelos fundos da casa ou para outro local, o drone estava sobrevoando ali e captando imagens. Então, deu tudo certo, né? Graças a Deus, o empenho dos colegas e o empenho da equipe da civil. Podemos dizer que foi um sucesso a operação. Nenhum colega se machucou. Todos os indivíduos estão com sua integridade física preservada. Não oferecendo resistência. Não, não. Foi um pego de surpresa. Muitos deles estavam dormindo. Praticamente todos estavam dormindo. Não estavam esperando que a Brigada Civil chegasse para cumprir o mandado. Muitos deles estão dormindo.